A feira da Lagoa dos Gatos tá pegada pessoal e por aqui ainda tem a carne de bode. Tá de quanto a carne de bode, patrão? Tá de 25 agora, compro. 25? Tá atrasou hoje, foi? Olha só. Tá atrasou hoje. Hoje eu atrasando, foi senhora? Foi, viu? Cheguei na hora da promoção. Foi, tá bom, viu? 25 reais aqui, ó. É pra queimar. Tá liquidando agora, hein? É, tô terminando. E a de porco tá de quanto? A de porco tá de 17. 17 reais aqui, 25 de bode. Olha o bode aqui, pessoal. E aqui tem a carne de boi também. Tá de quanto aqui, patrão? Agora tá de 25, compro. 25? É, tá acabando. Primeira qualidade aí. Porque era de 30 e 25 de manhã a costela. Agora a carne boa tá de 25. Que carne é essa? Isso aí é a xã de dentro. Olha aqui, pessoal. Xã de dentro. A 25? 25 agora, viu? É pra acabar. Agora é a primeira qualidade. Fala com o boião aqui em Lagoa dos Gatos. O boião aqui vendendo barato, pessoal. 25. Bora lá. A gente tá em Lagoa dos Gatos. Agora baixou, viu? É o final de feira. E aqui ainda tem uns bifes, rapaz. Tá de quanto os bifão aqui, padrão? 22 reais esse aqui agora. 22 conto. Isso mesmo. Agora é pra... É uma promoção pra terminar rapidinho. Final de feira. Com certeza. É final de feira rapidinho. Quem quiser comprar, fala... Com Duda Machante. Duda Machante, eu testado aqui. Olha aí, pessoal. Bora girando. A gente tá aqui no açougue, né? Olha como é que ficou o açougue de Lagoa dos Gatos. Olha que maravilha aqui, pessoal. Pessoal, aqui tá pegado aqui, ó. E aqui tem a carne de frango, né, padrão? É, meu amigo. A de quanto aqui? 13 reais, viu? 13 conto. Agora o frango tá gigante, né? Gigante, bichão. Hoje a gente tá testado, viu? Tem matriz aqui, né? Não, não. Isso aí é o galeto mesmo. Rapaz, agora o bicho cresceu, hein? Se quem quiser comprar... É, o Nando Pareia aqui. Na barraca Nando Pareia aqui, viu? Olha aqui, o frango tá bonito hoje, né, padrão? Eu tô comprando aqui a 13 conto, mas... É melhor comprar carne de gato, porque... Não tem muito couro, né? Mas tem um chorinho, não, aqui? Não tem um ajeitado, não, padrão? É, mas devagarzinho a gente vai levar, né? Tem a conversa, hein? É. Vai conversando, vai se ajeitando. É, nós vamos se ajeitando assim, devagarzinho. É, desse jeito. Aqui o pessoal comprando. Bora lá. A gente tá em Lagoa dos Gatos. Pessoal tá chegando. Senta o dedo do lé. Olha aqui, velho. Olha, hoje é tão mais barato hoje, viu? Tá de quanto, patrão? Hoje é 15 reais. 15 reais hoje. Hoje é promoção. 15 conto. 15 conto aqui. O Machante disse que hoje é promoção. E o pessoal tá pegado aqui. Tem até a bisteca aqui. Tá bonita, hein? Tá bonita. Hoje tá boa. E tem o frango bom e bastante bem. De quanto? O frango. 12,50 agora. 12,50. Botou pegado aqui o Machante, viu? É preço promocional. Pessoal tá chegando. Senta o dedo no like. Vamos passar aqui na feira, gente. Rapidinho aqui, ó. Olha lá. Bora passar aqui rapidinho. Olha aí. Mete o dedo no like. Senta o dedo no like, meu irmão. Senta o dedo. Uma muvuca bacana, né? Preço da carne. Até despencou um pouquinho, pessoal. Vamos girando aqui. Bom, a feira tá chegando ao término, né? Olha só. E aqui a gente tem ainda tapioca, rapaz. Tapioca. É uma tapioca, um beiju aqui, jovem. Bom dia. É o beiju. É o beiju, né? É. Sabe quanto beiju? 2 reais. 2 conto aqui, pessoal. Beiju de coco. E aqui o cliente ainda toma um cafezinho, rapaz. Olha lá. Às 10 horas da manhã. Tá acabando aqui, pessoal. Acabou agora. Só tem um beijuzinho. E quem comprou, comprou. A gente vai girando em Lagoa dos Gatos. Campos hoje chegou um pouquinho tarde, né? Olha, já são 10 horas da manhã. O pessoal tá pegado por aqui. E aqui ainda tem muita fruta. Deixa eu girar pro lado de cá, pessoal. Olha aqui, ó. Aqui ainda tem uva, né? Tá de quanto quilo dá uva, patrão? Tá 10 e 8 a 20. Olha aqui, 8 conto a verde, né? É, 10 reais é 10 e meio. 10 conto a sem semente. É. E a maçã? A maçã é 3 por 2. 3 por 2. E quem quiser comprar uva, maçã... Fala com o Paraíba. Paraíba. O Paraíba tá pecado aqui em Lagoa dos Gatos. E a gente vai girando a feira do dia 4. Bora simbora, pessoal. Vamos simbora, literalmente. Eita, rapaz. Bora lá. Vamos fazendo a consulta de preços. Olha aqui, tá tudo tabelado já, hã? 2 conto. 2,50 ali, ó. E 4 reais. E aqui tem os moi também, pessoal. Olha quantos moi aqui, ó. Olha lá. E tem passeada de milho aqui, ó. Eita, para fazer a pamonha canjica. É tudo de bom. A feira tá pegada. Hoje, dia 4. A gente vai girando. Deixa eu ver aqui na frente. Tem melancia. Olha cada lápis de melancia aqui, pessoal. Melancia graúda, né? Olha lá. E aqui o pessoal tá vendendo. O machixe, rapaz. Tá de quanto, Jovem? Tá de 1 real. 1 real? Olha aqui. O machixe e o quiabo. Tá 15 por 1 real. 15 por 1 real. É barato, né, Jovem? Barato demais. A implantação de vocês é? É. Olha aqui, pessoal. 15 por 1. E o coentro? É de 1 e é de 2. De 1 e de 2. Conta aqui, rapaz. Bora comprar. Qual é o teu nome, garoto? Guilherme. O Guilherme. Guilherme da Buraqui. E tem machixe, tem quiabo. É Lagoa dos Gatos. E o cidadão tá aqui pegado na feira. Com certeza, meu amigo. Tudo baratinho. Baratinho. Quenta 1 real, pimentão é 15 por 2. 15 pimentões. 15 pimentões por 2. Limão é 10 por 2. Rapaz, aqui é na tuia. Na tuia, na tuia. É molhão. Olha aqui, pessoal. 50 centavos. É, 50 centavos. Macaxé não, porque o macaxé já acabou, mas... Já acabou. 2 real o quilo. 2. 2 quantos quilos? De cascadinha já leva pronta. A sua plantação, né? Plantação mesmo. Por isso que sou vindo barato, né? Com certeza. E quem quiser comprar, compra... Com o amigo Luciano. Luciano. E a Verene da Peteca. E a Verene dali. Tudo bem, Verene? Tudo no campus. Eita, saudade do tempo da rádio estação, né? Já foi. E o Divânio Félix? O Divânio tá na casa dele. Mas sempre tá no rádio, né? É, sempre tá na rádio. Ele, mais janeiro, sempre tá na rádio. Boa, toda mulher tá lá pegado. Já foi. É, o Verene lá da Peteca ainda, né? É, da Peteca. O mesmo canto, amor. Muro não? Não. Eita, Verene. Obrigada pela missão. Nunca nós muda. Sai num canto só. Lá na Peteca. Lá na Peteca. É, o pessoal da Peteca. Com certeza. Bora lá. Deu no coração. Valeu. A gente vai girando. Lagoa dos Gatos. É um feirão, pessoal. Olha só. Muita fruta. Muita verdura. E tem até giló, rapaz. Dado em quanto é giló aqui, patrão? Dois reais o molho. Dois conto o molho de giló. Olha aqui. Giló. E tem berinjela também. A brobrinha aqui, ó. A banca tem um sorte muito bom, né? Tem. Tudo de um real aí, viu? Tudo de um real. É. Olha, quem quiser comprar, fala... Com Leandro. Leandro da Verdura, Gil Testadão. Bora lá. Vamos girando em Lagoa dos Gatos. E a feira está chegando ao final, pessoal. Olha aqui. A feira já está terminando, né? Pessoal que curte, senta o dedo no like. De Lagoa dos Gatos, Campos Salles. Para a rede social, muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.